Que eu quero chamar sua atenção pra você de casa, Nina, menina, por gentileza, novinho, abre a câmera, abre o enquadramento. Nina, se tiver a imagem, a foto aí do ex-capitão da polícia militar do Piauí, Alison Watson, coloca aqui no telão, por favor. Olha o que aconteceu, gente. Quem lembra do caso Camila Abreu? O fato aconteceu no ano de 2017. Sem nenhum controle do seu sentimento de ciúme, o então capitão da polícia militar do estado do Piauí, Alison Watson, após sair de uma festa de um local com a namorada, a Camila Abreu, com uma amiga, o casal deixa uma amiga em casa e o casal segue sozinho. Olha aqui, ó. E ele, inclusive, ao discutir com a namorada por ciúmes, usando a pistola .40, a pistola do estado, ele matou a namorada com um tiro na região do rosto. Depois disso, ele escondeu o corpo dela em um local de mata, já saindo de Teresina. Ele foi preso. Passou cinco anos preso. Depois, a justiça do Piauí, baseada na lei deste país, que precisa ser revista, e você vai entender agora. Deu pra ele a oportunidade, depois dele ser condenado a apenas pouco mais de 17 anos por ter matado a namorada, pra ele só dormir na cadeia e, durante o dia, sair pra trabalhar, visitar a família. Ou seja, neste tempo que ele saía da cadeia, ele encontrou uma menina de seis anos de idade e começou a abusar dela sexualmente dos seis aos sete. Ou seja, durante um ano. Durante um ano, ele abusou sexualmente da criança. Você acha que a lei deste país precisa ser mudada? Veja comigo a reportagem, então, da repórter-xerife Ana Paula Barreira. Decola comigo, balança. Alisson Watson Silva Nascimento, ex-capitão da polícia militar, condenado a mais de 17 anos de prisão pelo feminicídio da estudante Camila Abreu, foi preso mais uma vez, agora pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra uma criança de apenas sete anos. O caso segue em segredo de justiça. Não foi informado qual seria a relação entre a vítima e o suspeito. O mandado de prisão contra o Alisson foi expedido no último dia 20 pela central de inquéritos de Teresina e foi cumprido dentro da penitenciária, irmão Guido. Em nota, a Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e Superintendência de Operações Especiais da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, explicou que, de acordo com as investigações, a criança sofre os abusos desde os seis anos de idade. Em março do presente ano, a DPCA recebeu uma denúncia de que uma criança estava sendo vítima do crime de estupro de vulnerável. Quem fez essa denúncia foi a própria genitora da vítima. A delegada Lucivana abriu inquérito policial, colheu os primeiros elementos de informação, entre eles depoimento, fez a escuta especializada da vítima e requisitou o lado pericial e verificou indícios de veracidade dessa denúncia. Alisson está em regime semiaberto desde 2022, onde começou a ter o direito de trabalhar durante o dia e retornar ao presídio no fim da tarde. A estudante Camila Abreu era a namorada do ex-policial. Ela foi assassinada em outubro de 2017. Alisson disse em depoimento que o tiro aconteceu de forma acidental. Olha, são sete horas e sete minutos ainda sobre este assunto. Sobre este assunto, os dois casos. O caso da morte da Camila Abreu e também agora esse novo caso do estupro contra a criança, praticado aí pelo ex-capitão Alisson Watson. A nossa repórter Trôice Oliveira, ela está agora ao lado do senhor Jean Abreu, que é o pai da estudante Camila Abreu. Ela vai conversar com ele ao vivo, porque isso revoltou mais uma vez toda a população. Trôice, conversa então por favor aí com o senhor Jean Abreu. Agradece a ele por gentileza por nos receber e tocar de novo neste assunto. A informação é sua. Bom dia mais uma vez. Estou de volta, Chico Filho. Isso choca toda a população piauiense. Um homem já condenado pela justiça do Piauí, que continua cometendo crimes em livre circulação. Ao meu lado, o pai da Camila Abreu, que sofre desde 2017, porque perdeu a sua filha por um ato brutal, criminoso, cometido aí pelo ex-capitão da Polícia Militar, Alisson Watson. Muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Balanço Geral Manhã. Infelizmente, para falar de mais uma notícia triste, que envolve sim o caso da sua filha, um homem aí já condenado e que continua cometendo crimes. Essa notícia caiu como uma bomba no seu colo, não é isso? Bom dia. Bom dia. Como se não fosse bastar a dor e o sofrimento da nossa família, né? Agora tem o caso dessa outra criança aí também, dessa família, que eu quero me solidarizar também com ela. E dizer que a justiça é culpada também, né? Primeiro porque ele entrou no Estado com a liminar, ele não passou no teste psicotécnico, né? Esse juiz deu a arma para ele, botou esse bandido travestido de polícia, né? Para estar fazendo mal a todas as famílias. Quantas famílias já fez mal que não tiveram a coragem de denunciar esse bandido? Entendeu? Fica minha indignação por causa disso aí. É lamentável essa situação. Em segundo lugar, o juiz agora pegou e deu, botou esse regime semiaberto. Na primeira oportunidade que ele teve, ele foi o que fez aí. Estuprou essa criança de seis anos aí. E aí fica a nossa indignação. Eu converso muito com outras famílias, a mãe da Aretha, a mãe não, a irmã da Aretha Dantas, que foi assassinada também, lá na Maranhão, por ter 16 facadas, o cara ficou passando o carro por cima dela. Da Vanessa Carvalho, da Dona Vânia, eu estive passando com ela. E a gente estava pensando que todos esses feminicidas estão soltos. Todos esses feminicidas estão soltos. Isso nos revolta. Revolta todas as famílias vítimas. Aí fica aqui a minha indignação. O senhor me falava, agora há pouco, que lutou muito para que ele não voltasse aí os quadros da polícia, uma luta realmente aí muito grande por parte da família. Pois é, agora ele está no lugar dele, né? Um bandido desse jamais poderá estar no quadro da polícia militar. Até porque eu tenho certeza que o nosso governador Rafael Fontes não vai compactuar com um bandido desse, entendeu? Por isso fica aí a minha indignação. Eu não sei nem o que falar. É muito triste saber que o ex-capitão da PM, Alison Watson, estava em regime semiaberto desde 2022. E mesmo assim, tendo sido condenado a mais de 17 anos de prisão, permanecia nesse regime. É uma tristeza muito grande. Ele poderia estar ali trabalhando, ficava na cadeia, voltava para casa, continuava trabalhando normalmente no meio social e acabou estuprando um vulnerável. Pois é, quantas famílias que o pai já deixou sofrendo, inclusive a família dele mesmo. Eu tenho certeza que o pai dele, a mãe dele, não teve ele para estar fazendo maldade para ninguém. Tenho certeza que eles estão sofrendo, o irmão dele está sofrendo também. Principalmente as famílias vítimas desse bandido que era travesti de polícia. Tá aí, Chico Filho. A indignação do pai da Camila Abreu, o Jean Abreu, a gente tem acompanhado esse caso desde o início. E como eu falei, desde o início também. É um caso que choca bastante a população piauiense. Já é um homem condenado e continua aí no meio social cometendo crimes, né? Reincidente em crimes, quanto mais no crime. Chico Filho, é contigo aí no estúdio. Obrigado, viu, Tracy. Por favor, estenda o nosso abraço ao senhor Jean Abreu. Principalmente também por ter nos recebido e ter que tocar de novo também no assunto do caso da filha dele. E agora, mais uma revolta com o que o ex-capitão da Polícia Militar do Piauí fez contra esta criança. Não sei no seu, mas no meu ponto de vista, os 17, pouco mais de 17 anos que ele foi condenado pela morte de Camila Abreu, para mim foi pouco, não sei para você. E mais, se o sujeito foi condenado a tantos anos de prisão, pois que fique lá dentro trancafiado. Essa história de tornozeleira, de semi-aberto, você viu o que acontece, né? Se ele estivesse realmente lá dentro preso, esta criança também não teria sido mais uma vítima dele.